Um homem de 43 anos com muita experiência no mundo do crime. Mandioca, como é conhecido, já tem 10 passagens por furto, duas por roubo, uma por porte legal de arma de fogo e outra por tráfico de drogas. Ele estava solto desde o dia 13 de agosto e, como sempre, voltou a cometer os crimes. O último crime dele aconteceu na quarta-feira. Ele veio caminhando tranquilamente aqui pelas ruas, quando percebeu que esse portão estava assim, praticamente aberto. Por quê? O pessoal aqui dessa empresa, que é uma empresa de eventos, estava fazendo o carregamento de algumas mercadorias nesses freezers aqui e também em alguns freezers que ficam lá dentro, na parte interna dessa loja. E aí, aqui, nesse local onde eu estou, não tinha ninguém. O Mandioca, como se nada tivesse acontecendo, decide simplesmente entrar aqui, sem autorização de ninguém, não se preocupou nem mesmo com aquela câmera de segurança que registrou toda a ação. Ele, então, vem caminhando, como se já conhecesse, inclusive, o local, abre essa porta aqui de vidro, aqui funciona o escritório dessa empresa, abre a primeira gaveta e aí ele dá de cara com o telefone celular. Inclusive, esse aparelho aqui, ele pega o telefone, coloca no bolso e foge. Sai aqui, olha, pelo portão, mesmo portão que entrou, a ação foi rápida, demorou cerca de três minutos. E o Mandioca decide sair, vai embora, claro, não é incomodado por ninguém, porque o pessoal estava ali atrás, inclusive aqui, olha, tem um corredor e lá atrás tem outros freezers, eles estavam carregando esses freezers. Ele foge, pega o telefone e vende. Mas a polícia é acionada e descobre tudo, porque o telefone tem uma localização. A polícia encontrou a localização do telefone, graças à vítima, e foram até o local. Lá, eles encontraram o receptador, que confessou tudo. A gente estava descarregando o material do evento, chegou do evento, o pessoal estava guardando o material. E ele aproveitou o momento, o portão estava aberto e entrou. E eu creio que ele ia ter vendido o telefone no mesmo dia. E a gente conseguiu rastrear o celular e no outro dia a gente conseguiu pegar o celular. A vítima que comprou o celular já tinha resetado o telefone, então a gente teve um prejuízo aí de contato de cliente, de orçamento que estava no celular, perdeu tudo. Foram montados uma força tarefa. Onde após o direcionamento e identificação desse cidadão, conseguimos localizá-lo homenageado em uma igreja aqui na nossa área. Posteriormente, a partir do momento em que a vítima nos envia essa localização onde poderia supostamente estar o aparelho celular, foi tratado de uma operação direcionada e articulada juntamente com demais unidades de outras do nosso RPM, para que conseguíssemos logar isto na localização desse aparelho celular. Ele trata essa venda e possivelmente em troco de drogas. Ele passou por audiência de custódia e a justiça manteve ele preso. Um outro homem também foi preso por receptação. Ele comprava os objetos que Mandioca furtava. Um suspeito pagou fiança e está solto. Quantas vezes houver necessidade da Polícia Militar para poder trazer tranquilidade e preservação da ordem, nós não vamos apenas enxugar gelo.